Saudações e bem-vindo ao canal O Cadeirante. Aqui você terá acesso a conteúdos notáveis e inspiradores, criteriosamente selecionados e organizados por Paulo Aquino. Junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, curta nossos vídeos e compartilhe-os com seus amigos e familiares. Não deixe de explorar as playlists especialmente preparadas para você, abrangendo uma variedade de temas enriquecedores. Acompanhe-nos nessa jornada de descobertas, apoiando a inclusão e a diversidade. Agradecemos imensamente pelo seu apoio.